Olá, está começando agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, assumiu na noite de domingo o cargo de governador do Estado de Santa Catarina. O ato foi realizado na Casa da Agronômica, residência oficial do chefe do Poder Executivo. O governador licenciado, Jorginho Melo, está em missão internacional em Portugal e a vice-governadora, Marilisa Boen, em missão no Uruguai. Esta será a segunda vez de Mauro de Nadal como governador em exercício de Santa Catarina. Ele permanece no comando do Estado até o próximo domingo, dia 14 de julho. Vou receber amanhã os presidentes das nossas cooperativas e também representantes das federações, presidentes de federações. E ao longo da semana, na terça-feira, nós vamos passar em Brasília, conversando com os ministérios, onde o MDB possui assento. E na quarta, quinta e sexta-feira e sábado, nós vamos andar em Santa Catarina. Então, com uma agenda por várias regiões catarinenses, com o objetivo de contemplarmos aquilo que nós consolidamos no ano passado, que são as nossas bancadas regionais, fazendo ações em todas essas regiões polo. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene para homenagear a cadeia produtiva da cebola da micro-região de Ituporanga e na região do Alto Vale do Itajaí. Atualmente, nove municípios catarinenses são responsáveis por aproximadamente 30% da produção brasileira de cebolas, totalizando cerca de 9 mil hectares plantados. O deputado José Milton Schaefer foi o proponente do evento e destacou a importância desse legume para a economia do Estado. É uma cadeia que gera emprego, aquece a nossa economia. E a estação experimental da EPAGRE foi um grande divisor de águas para que esse segmento pudesse ter sucesso. E essa estação está completando nos próximos dias 40 anos da sua fundação. Então, a ideia foi aproveitar isso para fazer uma grande homenagem e também refletirmos sobre a importância da cebolicultura no desenvolvimento social e econômico do Alto Vale do Itajaí. A Santa Catarina é o campeão nacional em produção de cebola. Temos aqui uma área plantada de aproximadamente 18 mil hectares aqui na região de Ituporanga, que tem fornecido aí cebola de qualidade para o Brasil todo. Santa Catarina é o estado que mais se produz cebola no Brasil. A gente abastece o mercado praticamente por seis meses, basicamente desde novembro até maio, junho. Então, é um mercado muito amplo que Santa Catarina vem abastecendo. São números bem expressivos. Santa Catarina a gente tem números chegando próximo a 18 mil e 500 hectares de cebola que são cultivados aqui em Santa Catarina e basicamente por produtores familiares. Mais de 500 pessoas participaram em Criciúma da sétima edição do Seminário Estadual Autismo, Diagnóstico, Intervenção Precoce e Comportamento. O evento foi promovido pelo Parlamento catarinense através da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Espectro Autista e com o apoio da Escola do Legislativo. O objetivo é oferecer conhecimento, trocar experiências e definir diretrizes para fortalecer políticas públicas de inclusão escolar. O ciclo de seminários foi realizado em diferentes regiões do Estado e teve como um dos encaminhamentos a realização de um censo demográfico para traçar uma radiografia efetiva das pessoas com espectro autista em Santa Catarina. O censo é extremamente importante porque nós temos hoje uma porcentagem, uma ideia do que nós temos de número de autista em Santa Catarina. O censo daria um número exato e com isso nós conseguiríamos trabalhar com políticas públicas de forma mais eficiente e exatas dentro da área da saúde, da área da educação, da área social, saber a faixa etária, quantos autistas tem em cada idade, cada faixa etária para a gente poder investir em políticas públicas eficientes. A gente encerra esses ciclos de palestras com a notícia de que a Universidade Unesc vai nos apoiar através da reitora com a realização desse censo que será para todo o Estado de Santa Catarina. Então nós vamos ser pioneiro, um Estado pioneiro que vai realizar o censo de todas as crianças com autismo no Estado de Santa Catarina. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós vamos desenvolver políticas públicas adequadas para a pessoa com autismo. Nós desenvolveremos um aplicativo para a identificação de todas as pessoas portadoras, todas as pessoas com autismo do Estado de Santa Catarina. A fim de que seja possível desenvolver um censo, identificar essas pessoas e então estabelecer políticas públicas para o atendimento tanto das pessoas quanto das famílias mais robustas e mais consolidadas, ancoradas em informações reais sobre o que ocorre nessa abordagem tão necessária dos tempos atuais. A Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense promoveu um seminário sobre condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral. O objetivo do evento foi esclarecer quais ações são permitidas ou não desde o começo do ano das eleições até a posse dos eleitos. O seminário contou com palestras de dois advogados especializados em direito eleitoral. Essas condutas vedadas são direcionadas aos agentes públicos, que é um conceito bastante amplo que envolve desde candidatos, candidatas, servidores, comissionados, pessoas que têm qualquer vínculo com a administração pública, estão sujeitas a essa regra, a essas condutas vedadas. Por isso que é importante para todo mundo que vivencia a política, que vivencia a administração pública, conhecer as regras para que não cause nenhum tipo de problema para si mesmo, na qualidade de agente público e, eventualmente, para aqueles candidatos e candidatas com quem eles trabalhem. Via de regra, o que o servidor público pode e não pode, quais os limites dele na atuação nesse ano de eleição, é para atender o que a legislação eleitoral traz, no sentido de igualar a disputa entre aqueles candidatos que estão fora da máquina pública e aqueles candidatos que estão dentro da máquina pública. Então, as condutas vedadas, elas têm esse condão de impedir que o candidato ou que a máquina pública seja usada em benefício de algum candidato. A Comissão Mista de Responsabilidade Social e a Escola do Legislativo promoveram um seminário para a conscientização e capacitação de empresas e organizações interessadas em participar da 13ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. O edital é organizado pela Assembleia Legislativa em parceria com outros 10 órgãos públicos e entidades da sociedade civil. O prêmio está com inscrições abertas até o dia 15 de agosto e a solenidade de entrega será no dia 2 de dezembro deste ano. Esse é um reconhecimento que a Assembleia Legislativa dá para essas instituições, através da Comissão Mista, que é formada por pessoas de diversas instituições aqui do nosso Estado, órgãos externos, que participam dessa parceria interinstitucional com a Assembleia, para justamente reconhecer essas instituições, ações delas que impactam na vida dos seus funcionários, da comunidade a qual ela está inserida, no meio ambiente em que ela está inserida. Então, é um reconhecimento, um selo, uma certificação para homenagear, agraciar e reconhecer essas instituições. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!